Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Fortaleza, onde o Santos perdeu por 2x0 na Vila Belmiro. É isso, gente. Final de campeonato, a gente terminou com 47 pontos, assim, uma pontuação pífia pra um time da altura do Santos, mas que condiz com a nossa realidade atual, né? Eu sei que o Santos, durante a temporada, eu citei isso em vários vídeos, o Santos, ele sofreu muito com a arbitragem, a gente perdeu quase 10 pontos no início do campeonato por conta de erros de arbitragem, mas nada justifica também, é claro, a campanha que o Santos faz. Porque mesmo com tantos erros assim, muitos jogos a gente perdeu pra nós mesmos. Isso não tem desculpa, né? A gente vê o Fortaleza, por exemplo, nosso adversário de ontem, eles viraram o turno na lanterna da competição e hoje estão classificados pra Libertadores. Então, olha a diferença, né? Olha o que um bom planejamento não pode fazer com o time, né? Bancaram o treinador, durante todo o primeiro turno sofrendo ali, eles bancaram o Voivoda e olha onde eles estão hoje, indo pra Libertadores mais uma vez. Por isso que eu bato tanto na tecla de um bom planejamento, por isso que eu falei tanto sobre isso no meu último vídeo. Mas enfim, vamos falar do jogo? Porque ontem a gente teve mais do mesmo, na verdade, não mudou muita coisa. A gente viu um time que poderia ter dado muito mais do que entregou ontem em campo, um time que pecou muito nas finalizações, um time onde o Orlando não mexeu mais uma vez bem na equipe. A gente pode dar ali uns destaques pro Nathan, que fez uma boa partida. Eu gostei muito do Nathan ontem, eu sei que eu critiquei ele aqui em alguns vídeos que ele começou a jogar mais vezes no Santos e não tava indo bem, mas ontem ele foi bem. O Maicon não fez uma boa partida, parecia que ele tava um pouco fora do ritmo ali, talvez porque ficou um tempo parado, né? Então a gente até entende. Mas enfim, no contexto geral, o time não foi bem. Foi bem assim, em raros momentos do jogo, mas o Fortaleza se sobressaiu e conseguiu vencer por 2x0. Então é isso, gente. No fim das contas, esse campeonato é um campeonato pra esquecer, né? Assim como foi o do ano passado, onde a gente ainda conseguiu ser um pouco melhor do que esse ano, porque no ano passado a gente terminou com 50 pontos. Esse ano a gente conseguiu chegar aos 47 apenas. Então, nossa, olha, a gente ficou ainda assim um segundo, né? Então, não é um campeonato que o Santos tem que se orgulhar. E, como eu já disse, ano que vem, o campeonato vai ser um pouquinho mais complicado, né? Porque vai subir 4 times fodas pra Série A. A gente vai ter o Cruzeiro, o Bahia, o Grêmio e o Vasco. Então, vai ser um campeonato um pouco mais pegado. E jogando essa bola que o Santos tá jogando aí nesses últimos anos, vai ser um pouco mais complicado pra gente se manter na Série A. Eu não tô querendo crucificar o Santos antes mesmo de entrar no próximo ano, mas eu acredito que coisas precisam ser resolvidas, problemas precisam ser acertados, encontrar soluções ali. E tudo isso passa pelo nosso novo treinador, né? A gente vê o Fortaleza... Mais uma vez eu vou usar o exemplo do Fortaleza, porque, assim, é uma coisa histórica e me surpreende muito o fato dos caras terem saído da zona de rebaixamento e ter conquistado uma vaga pra Libertadores. Isso tudo é o elenco ou é o treinador? Eu acho que tudo passa pela mão do treinador, né? Se ele tivesse mandado o treinador embora lá, quando tava pecando muito, talvez eles não teriam conseguido chegar tão longe assim no campeonato como chegaram bancando o treinador. Eu não tô falando que todo treinador precisa ser bancado. Eu acredito que não é assim que funciona. Mas, eu não lembro se eu comentei com vocês em alguns vídeos antigos aí do canal no início da temporada, mas eu lembro que eu falava que o Fortaleza, apesar dele tá pecando lá, ele não tinha o time ruim e não tava jogando mal, né? Ele só não tava tendo sorte, vamos dizer assim, dos resultados não virem, né? Aí quando o resultado começou a vir, junto com o bom trabalho que eles estavam fazendo, a gente começou a ver, literalmente, o resultado. Então, eu acredito que dá pra bancar treinador. Mesmo quando as coisas não estão boas, dá pra bancar. Se você consegue ver o time jogando bem, se você consegue ver o estilo de jogo ali, uma identidade sendo implantada ali, e se você vê que os jogadores estão abraçando aquela ideia, aquele projeto. Quando isso não acontece, aí sim, eu acho que não tem jeito, precisa mandar embora. Mas a gente não via, a gente via tudo isso no jogo do Fortaleza, tudo isso no time do Fortaleza. Por isso que ele foi bancado, por isso que hoje o Fortaleza tá onde tá. Então, eu acredito que o Santos precisa disso, de um bom treinador. E não dá pra economizar quando se trata de treinador. Eu acho que o Santos precisa sim desembolsar uma boa graninha pra trazer um treinador bom e que faça diferença. Não adianta trazer qualquer treinador pra falar que tem treinador e ele ser demitido antes mesmo da primeira fase do Paulista chegar ao final. São 12 jogos na primeira fase, né? A fase de grupos ali. Pro treinador ser demitido antes de terminar esses 12 jogos, essa fase de grupos, não vai virar nada, gente. Não vai virar nada. Aí não vai nem ter chegado no meio da temporada. A gente já vai ter que pensar em outro treinador. Vai ter que começar de novo um planejamento no meio, antes mesmo no meio da temporada. E vai acabar virando a mesma coisa desse ano, né? Então, pelo amor de Deus, tudo que eu peço é planejamento, gente. É planejamento. Eu acho que não é tão difícil assim vocês sentarem e fazerem um planejamento bem feito no Santos. Investirem um pouco mais num treinador pra que ele venha e faça de fato uma diferença. É isso, gente. O campeonato acabou, mas enfim, vocês não vão me ver falar de Santos aqui só ano que vem, não. Eu vou vir com notícias do dia a dia do time, com atualizações também sobre o novo treinador, sobre contratações, sobre jogadores que podem ir embora. Tanto aqui em formato de vídeo, quanto até mesmo na aba Comunidade. E também no perfil do Instagram e do Facebook, que tá tudo o link aqui embaixo também, se vocês quiserem me acompanhar por lá. E é isso. Vou trazendo atualizações aqui enquanto isso pra vocês. A gente só espera que o Santos tenha dias melhores no futuro, em 2023, né? Hoje eu não vou pedir pra vocês comentarem o que acharam do jogo, não. Mas se quiserem, fiquem à vontade. Na verdade, eu vou pedir pra vocês deixarem aí embaixo nomes de treinadores que vocês gostariam de ver no Comando do Santos em 2023. Beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.